E aí E aí E aí E aí E aí E aí Salve galera do video book to aqui com a Aninha Oi gente Pessoal chamei a Aninha hoje porque ela vai me ajudar a trollar a lua E aí Aninha tá preparada Com certeza Vou mostrar pra vocês aqui o que a gente vai fazer Pessoal pedi pra Aninha me ajudar aqui ó O que a gente fez é tipo um bonequinho né Aninha Sim Pão de sanduíche, queijo Cenoura aqui E a gente fez um bonequinho pra a lua Querer comer isso aqui né Mas a gente vai fazer isso aqui ó Vamos colocar uma baradinha Me ajuda aqui Aninha Bota aqui embaixo Bota embaixo dessa parte aqui Pessoal a gente preparou aqui ó Tá pronto E aí será que ela vai cair? Com certeza Então a Aninha vai ficar lá na porta filmando Essa barata é muito real Assim É muito igualzinha mesmo E eu vou entregar pra Lua Ela tá no computador trabalhando né Eu espero que ela não perceba que Que é tipo de brinquedo né Acho que não É vamos ver qual vai ser a reação dela tá certo? Comenta aí o que vocês acham pessoal Vamos lá Vai E aí Belita Tudo bom? Tá fazendo o que aí? Editando vídeo Editando vídeo Ah pro canal novo né Só que a velinha vai tá com o canal novo agora Blogs Lua fiz um sanduíche pra você Vou colocar aqui quando você quiser comer tá bom? Obrigado Tá fazendo comida pra galera ó Fiz tipo um bonequinho aqui quando quiser comer Tá? Tá trabalhando e tal Tá jogando Tá jogando? Beleza Aí valeu 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 Valita Quer também o sanduíche Valinha? Não Obrigado Tá bom Tchau Laverna Ela não enche É de brinquedo A Luana teve um sustão No último jogo que eu fiz com ela E agora vai parar A Anitta tá filmando Vai parar Ei, foi tudo ideia da Anitta, tá certo? Não Não foi ideia minha Foi minha, mas É só brincadeira e a Anitta tá comendo tudo aqui A Anitta que aproveitou Que gostou dessa trollagem, ela tá comendo tudo Elio, desculpa, era só brincadeira, tá certo? Isso não se faz, Vini Ah, vamos lá, pessoal, agora desculpa aí Ela tem gostos de uma barata de verdade Deu certo a trollagem Foi muito legal, hein? Ei, desculpa a Anitta que foi sua ideia Ela não fica com a arma de mim Mas ela nem ligou, não Galera, e olha o que temos aqui agora Isso aí, uma cobra gigante E é muito verdadeira essa cobra Liga aqui, Elio, pra mostrar aqui Coloca no chão Batou a cobra Olha isso, pessoal Igualzinho a cobra Olha a Mica Ih, a Mica tá se assustando Mica se assustou Tá achando que é uma cobra, pessoal Eu vou trollar a Mica agora Ela tá achando que é uma cobra Pega, pega a Mica Pega Pega Pessoal, eu acho que a Mica achou Que era uma cobra de verdade E ela ficou, ó Mas eu acho que ela tá brincando, né Não sei, ela Mas eu acho que ela não se assusta, né Deixa eu ver, vamos ver, ela tá sem entender o que é, pessoal. Só que a cobra! Olha aí, tá! Olha o meu! Pessoal, mostra! Olha a cobra! Eita, tá fazendo assim, eu nunca vi ela fazendo assim. Pessoal, é a primeira vez que a gente veio fazer isso. Olha a cobra! Olha a cobra! Olha a cobra! Olha a cobra! Ah, não, quase. Gente, o Vini me trollou, você viu, né, Belinha? Não foi legal, trollou a Miquinha também, gente. A gente colocou aquela barata e aquela cobra. E olha só o que, Bela, tá aqui. O que é isso, Bela? É o cabelo de Kim? É o meu Chucky! É, gente, não é o cabelo do Chucky, do Chucky, de verdade. É uma fantasia do Chucky pra cachorro. Olha só! Gente, igualzinho, né? E é isso mesmo, a gente vai trollar o Vini, vai esperar dar 3 horas da manhã e vai dizer que Mika virou o Chucky, né? Ele merece uma trollagenzinha, ela vai atrás dele, correndo, vestida de Chucky. Eu acho que ele vai acreditar, né? Porque nessa casa tudo acontece. Olha quem tá aqui! Então, a gente vai trocar ela agora e daqui a pouco a gente mostra pra vocês como é que ela ficou, se ela ficou assustadora como o Chucky. Já coloca aí nos comentários se vocês acham que vai dar certo, a gente vai conseguir trollar o Vini. Se ele vai achar, sei lá, que o Chucky apareceu aqui, hipnotizou a Mika ou qualquer coisa do tipo, vamos lá, né, mamãe? Vamos lá, vamos lá! Vamos assustar o Vini! É, já ficou com muito medo que você virou o Chucky. Deixa a mamãe ver como tá linda, meu Deus! Gente, o que que vocês acham, Mika? Mika, aqui! Aqui, mamãe! Passear? Calma, gente, essa mão aqui... Agora eu vou botar a peruca... Mika! Olha, gente, tem um buraquinho que enfia na orelha. Tá muito fofa! Ai, gente, ela tá linda demais! Gente, comenta aí se vocês estão gostando da Mika, de Chucky. Do Chucky! Da Chucky! Deixa a mamãe arrumar o cabelo. Ai, gente, tá linda! E aí, gente? Vocês gostaram? Fica, senta. Fica aí! Fica aí, mamãe! Vamos, Mika, passear! A Mika virou o Chucky, Vini! A Mika virou o Chucky! Corre! Gente, qual foi? O Vini saiu correndo e me deixou aqui sozinha. Se fosse a Mika e tivesse virado o Chucky de verdade, eu ia estar aqui sozinha com ela, né, bonitão? Deixa eu ir lá chamar. Vini! O que foi isso? Ei! Não, não acredito. Eu tava dormindo, pessoal. Eu tava dormindo, mano. Ai, você saiu correndo e me deixou sozinha. Tá, a Mika, sei lá, o que é aquilo? É uma fantasia que eu comprei. Vamos lá ver. A Mika disse que era tanto cachorro. A Mika disse que o que é isso? Eu pensei que era um... Eu pensei que eu tava sonhando, não sei. Gente, era uma trollagem, Vini. Pode ficar tranquilo. A Mika... A Mika é mais leve. Galera, comenta aí. Eu acho que a Mika foi mais leve. Não. A Lua pegou pesado. Eu me assustei. Eu me assustei até mais do que você. Se você colocar aí o replay, a galera vai ver qual dos dois se assustou mais. Coloca aí nos comentários, galera. Eu me assustei mais ou o Vini se assustou mais? Ó, Vini, vamos encerrar o vídeo que é melhor. Depois você come. Dá uma descansada. Bebe uma aguinha com açúcar. Que vai fazer bem pro coração. A Mika também, né? Vamos lá. Vamos mostrar a fantasia. Vamos lá, galera. Vamos lá. O pessoal não tá acreditando nisso. Eu tava dormindo. Quando eu acordo, eu acordo com a Mika Chucky. Como seria o nome dela de Chucky? Chucky Mika? West Chucky? Galera, não tô acreditando nisso. Ela ficou muito engraçada de Chucky. Deixa eu tirar agora, gente. E ela ficou olhando pra mim e a cara ficou... Ela ficou assustando o Vini de verdade. Ela entrou na brincadeira. Não foi, não é? Essa Mika é uma artista mesmo. E me trollaram, hein? Me trollaram. Lógico, você me trollou primeiro, né? Aqui é assim. Vem e volta. Bateu, tomou também. Tá bom? É. E, gente, também você trollou a Mika. Então ela me trollou a trollar. Então, no caso, foi a vingança sua e dela, né? Foi. E a Belinha ajudou também um pouquinho. Tá certo. Olha só, gente. Vou tirar aqui. Olha só. Era só uma roupa, como eu mostrei pra vocês no começo. Sim. E o Vini se assustou de verdade, gente. Quem viu a cara do Vini? Lógico. Merece replay. Ah, tá. Eu vou botar o replay. Ah, mas também, pessoal. Eu tava acordando quando eu acordo com a Mika de Chucky. Ah, não li nem. Foi isso aí, pessoal. Dá muito like aí. Se inscreve no canal. Beijão. Obrigado por acompanhar o vídeo, hein? Bug aí. E vai ter mais trollagens com a Lua e a Belinha também. Vai ficar faltando. Olha só, a Mika tá toda quinta. Ficou faltando a Belinha. Entrou lá, né? Não, não se importa. Beijo, galera. Valeu, valeu. Fui. 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 Legendas por TIAGO ANDERSON